Tentei usar tudo aquilo que aprendi Para partilhar com os outros tudo aquilo que vivi Mas as palavras a traiçoe, elas magoam E revelam tudo aquilo que perdi Hoje sou sozinho e desdigo o caminho As palavras nunca curam Apenas me martelam No silêncio do que fica por dizer Roubar a minha vida, os meus sonhos, o meu querer Roubaram-me o amor Roubaram-me o meu amor E tudo o que restou Foi o ódio que o teu silêncio semeou Roubaram-me o meu amor Roubaram-me o meu amor Tudo aquilo que atingi Roubaram-me o meu amor Mas as respostas não estão nos outros Elas vivem dentro de ti E as palavras que tu usas E com elas acusas São testemunho daquilo que senti Hoje não estou mais sozinho O seu silêncio Percovo o caminho E as palavras que furam O seu silêncio O seu silêncio Percovo o caminho Percovo o caminho E tudo isto foi, 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 foi A estrada do teu desastre me deu Foi, 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 foi O que se me deu Foi, 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 foi O que se me deu Foi, 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 foi